Novinha, você vai Sair com quem? Novinha, você vai Sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cana Só sai de mil e cem Ela me diz, sai pra lá pé de cana Só sai de mil e cem Novinha, você é tudo Que eu quero Novinha, você é tudo Que eu quero Mas ela me diz, sai pra lá pé de cana Mas ela me diz, sai pra lá pé de cana Mas ela me diz, sai pra lá pé de cana Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego Novinha, eu tenho carro preto e fama de pegador Novinha, eu tenho carro preto e fama de pegador Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor E a rocha E a rocha A rocha Podão esquema R Alguém faço pra você Podão especialmente pro nosso amigo Raimundo Neuto Empresar do podão esquema R Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cana Só sai de mil e cem Ela me diz, sai pra lá pé de cana Só sai de mil e cem Novinha, vou ser tudo que eu quero Novinha, vou ser tudo que eu quero Mas se ela me diz, sai pra lá pé de cana Mas se ela me diz, sai pra lá pé de cana Mas se ela me diz, sai pra lá pé de cana Mas se ela me diz, sai pra lá pé de cana Novinha, não tenho luz de ouro e meia em nós de rama Novinha, não tenho luz de ouro e meia em nós de rama Novinha, não tenho luz de ouro e meia em nós de rama Te pego, ah 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 Novinha, mas se eu te pego, ah 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 Novinha, eu tenho carro preto e fama de pegador Novinha, eu tenho carro preto e fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Porrom esquema R, estúdio R, gravando com validade Onde tem porrom, todo mundo quer dançar A dança levanta a poeira, até o dia é clarinha E o povo está dançando, até o dia é clarinha O povo pra ser bom, tem que ter animação Pra dançar levanta a poeira, tá no meio do salão E o povo está gritando, que saponeiro bom Mas quando o vaqueiro na vestança do põe O povo na equibancada gritou, valeu boi Valeu, valeu boi, valeu boi, valeu pião Valeu, valeu boi, esse vaqueiro é campeão Valeu, valeu boi, valeu boi, valeu pião Valeu, valeu boi, é o melhor da região Onde tem porrom, todo mundo quer dançar A dança levanta a poeira, até o dia é clarinha E o povo está dançando, até o dia é clarinha O povo pra ser bom, tem que ter animação Pra dançar levanta a poeira, tá no meio do salão E o povo está gritando, que saponeiro bom Mas quando o vaqueiro na vestança do põe O povo na equibancada gritou, valeu boi Valeu, valeu boi, valeu boi, valeu pião Valeu, valeu boi, esse vaqueiro é campeão Valeu, valeu boi, valeu boi, valeu pião Valeu, valeu boi, é o melhor da região Valeu, valeu boi, valeu boi, valeu pião Valeu, valeu boi, esse vaqueiro é campeão Valeu, valeu boi, valeu boi, valeu pião Valeu, valeu boi, é o melhor da região Tá ficando complicado demais Não dá pra entender Nossa multa aumentando e já estou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender Mas sua multa aumentando e já estou te amando E quero só você O problema é seu marido que anda me procurando Um dia nos placa Já fiquei sabendo Que ele anda de sempre o que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor De face laranjinha e chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor De face laranjinha e chupo você todinha E você gostou E vamos embora amor Deixe esse cara por favor E vamos embora amor Deixe esse cara por favor A galera apaixonada também A galera apaixonada também Rocha aí menino Tá ficando complicado demais Não dá pra entender Nossa multa aumentando E já estou te amando E quero só você O problema é seu marido que anda me procurando Um dia nos placa Já fiquei sabendo E ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor De face laranjinha e chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor De face laranjinha e chupo você todinha E você gostou E vamos embora amor Deixe esse cara por favor E vamos embora amor Deixe esse cara por favor E vamos embora amor Deixe esse cara por favor E vamos embora amor Deixe esse cara por favor Ó esquema R Alvivaço Melhor da rocha Estúdio R Estúdio R gravando com qualidade Tá rocha aí menino Bora passar E vem com a gente Dança forró do bom Mexe e mexe Levanta o poeirão E vem com a gente Dança forró do bom Mexe e mexe Mexe e mexe Mexe e mexe Levanta o poeirão Vem nesse balo Arrocha Tremendado Tremendado Seu engado Eita que trem bom Pega a lourinha Morena Morena Mulata Vem aqui dançar No meu forró Esquema R Toca A galera dança Você vem quebrar Você vem dançar Esquema R Toca A galera dança Você vem quebrar E vem arranchar E agora dança E dança Sem parar E agora dança E balança E você vai gostar E agora dança E balança Sem parar E agora dança E balança E você vai gostar Estúdio R Gravando com qualidade Com o esquema R Alvivaço E vem com a gente E vem com a gente Dança forró Do bom Mexe, remexe Levanta o poeirão E vem com a gente Dança forró Do bom Mexe, remexe Levanta o poeirão Vem nesse balo Arrocha Tremendado Seu enga Doita Que trem bom Pega a lourinha Morena Mulata Vem aqui dançar No meu forró Esquema R Toca A galera dança Você vem quebrar Você vem dançar Esquema R Toca A galera dança Você vem quebrar E vem arrochar E agora dança E dança Sem parar E agora dança E balança E você vai gostar E agora dança E balança Sem parar E agora dança E balança E você vai gostar Bora massa menino Homem Vasco Forró Esquema R Porra Esquema R É o Viva Seu bora Balança Menino Lança E sai a preta Ela me ama Você quer me dar Lança E sai a preta Ela me ama Você quer me dar Lança E sai a preta Ela me ama Você quer me dar Um beijo Um beijinho de amor 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 Tô louco com você Mas eu tô querendo é tu Me amarro em você E eu tô querendo é tu Eu só quero é tu Eu só quero é tu 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 Primeiro é tu 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 Eu só quero é tu 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 E a NASA Mino aí, que saia preta, ela me ama, só quer me dar E a NASA Mino aí, que saia preta, ela me ama, só quer me dar Um beijo, um beijinho de amor Tô louco por você, mas eu tô querendo é tu Me amarro em você, mas eu tô querendo é tu Tô louco por você, mas eu tô querendo é tu Mas eu tô querendo é tu, 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 tu Eu quero é tu, 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 tu Eu só quero é tu, 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 tu Eu só quero é tu, 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 tu Essa mina aí, e saia preta Ela me ama, só quer me dar Essa mina aí, e saia preta Ela me ama, só quer me dar Essa mina aí, e saia preta Ela me ama, só quer me dar Essa mina aí, e saia preta Ela me ama, só quer me dar Um beijinho de amor Um beijo, um beijinho de amor Um beijo, um beijinho de amor Um beijo, um beijinho de amor Forró, esquema R, Alvivaço, bora passar menina Forró, esquema R Alvivaço Cheguei pra cá, vai se balançar no copaço do pó Se você mediu, cheguei pra cá, vai se balançar E cheguei pra cá, vai se balançar no copaço do pó Se você mediu, cheguei pra cá, vai se balançar E vem logo pra cá, vai se balançar Qual o esquema é e vai fazer você? Mexer dançar, mexer dançar, você vai se amarrar Mexer dançar, mexer dançar, até o dia clarear Mexer dançar, mexer dançar, você vai ser bebê Mexer dançar, mexer dançar E manda o joelhinho, e pina a budinha E manda o joelhinho, e pina a budinha E manda o joelhinho, pina a budinha E manda o joelhinho E treme, 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 tudo de bom, tudo de bom Treme, 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 tudo de bom, tudo de bom Treme, 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 tudo de bom, tudo de bom pra você E cheguei pra cá, vim se balançar, vai com o passo do pó Se você pediu, cheguei pra cá, vim se balançar, ei E cheguei pra cá, vim se balançar, vai com o passo do pó Se você pediu, cheguei pra cá, vim se balançar, ei E vem logo pra cá, vim se balançar, com o esquema R vai fazer você Mexer dançar, mexer dançar, você vai se amarrar Mexer dançar, mexer dançar, até o dia clarear Mexer dançar, mexer dançar, você vai sempre bem Mexer dançar, mexer dançar E manda o joelhinho, empina a mudinha E manda o joelhinho, empina a mudinha E manda o joelhinho, empina a mudinha E manda o joelhinho E treme, 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 tudo de bom Tudo de bom Este é o joelhinho, atendente, mexer dançar E aqui é o joelhinho, empina a mudinha E aqui é um joelhinho, atendente, mexer dançar E aqui é o joelhinho, atendente, mexer dançar Fazendo esquema R Estúdio R, gravando tudo ao vivo Respira fundo, que eu canto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas deu o melhor de mim Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado E de tudo que você pediu pra fazer E fez, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento distante de prazer Então me diz o que eu amo pra você Que até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então diz o que eu amo pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Vem dizer o que eu amo pra você Faz o esquema R Levando tudo ao vivo Baixa Respira fundo Respira fundo Eu canto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas deu o melhor de mim Nunca pensei Que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado E de tudo que você pediu pra fazer Que vez, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento distante de prazer Então me diz o que eu amo pra você Que até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então diz o que eu amo pra você Quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que eu amo pra você Uma alusão especial para minha família Principalmente para meus pais Alvivaçou no Melhor das Pedras Escaralho carente Envolvido com a tropa Começou a seduzir Landramete Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Mas se vê por aí As safadas Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas se vê por aí 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 Mas vamos pra galera do pop Sítibá Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder discutir Malandramente Escaralho carente Envolvido com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Mas se vê por aí As safadas Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas se vê por aí 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 É Vanaldo E Edvaldo A galera do pop Sítibá E aí E aí E aí Tchau.